E nós voltamos ao vivo ao TSE, onde a presidenta Dilma Rousseff participa daqui a pouco da cerimônia de posse dos ministros Carmen Lúcia e Marco Aurélio nos cargos de presidente e vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O repórter Adilson Mastelari tem mais informações. Adriana, a posse tem início dentro de alguns minutos e vai ter a participação da presidenta Dilma Rousseff. Lembrando que Carmen Lúcia foi eleita e a primeira mulher a presidir o TSE. Carmen Lúcia é formada em Direito, tem mestrado em Direito Constitucional e doutorado em Direito de Estado. Ela também é ministra do STF, o Supremo Tribunal Federal, desde 2006. Carmen Lúcia assume a presidência do TSE com o desafio de conduzir o processo eleitoral deste ano. Serão as eleições para prefeitos, vice-prefeitos e vereadores de mais de 5.500 municípios de todo o país. A posse, portanto, começa dentro de alguns minutos. Adriana. Obrigada, Mastelari. E nós voltamos a qualquer momento com o início da cerimônia. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.